FIRMEZA TOTAL Bombeta branca e vim, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros Se é por vir, eu lamento, ferve, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra, eu tomo poto pra guerra E eu não era assim, tenho ódio e sei, quer pau pra mim Fazer o que, se é assim, vida louca, cabulosa Cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas E eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo, assim, verde como mar, secas brancas Uma seringueira com balança Pica no pipa, secado de criança Hum, hum, brau, a corda sangue bom Aqui é capão redando o tronão, pokémon Só na sua e fé, é estresse concentrado Um coração ferido por um metro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom Ao ver, meu anjo do perdão foi bom Mas safrado, culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória Fala, embrulhado de pacote Se é isso que cês quer Vem pegar, jogar no Rio de Média E ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada é panguela Na crise vários pedra no bem Daí esfarela Vou jogar pra ganhar o meu Onde vai e vem Porém quem tem, tem no preço só e nem ninguém O que tiver de ser, será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de foco Onde se troem E daqui e dali Sabão No vai e vem No cabrão No apurar Vou rolar Na pedeira No sombento Na fundão No pião Sexta-feira Teto panorâmico Luar representa Ouvindo Cassiano Os gabé não aguenta Mas se não der Negou O que é que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma telha estreita Em meia Selva triste Quanto se paga pra ver sua mãe agora E nunca mais ver seu pivete Embora da casa Dá um carro Uma Glock E uma Fal Sobe cego de joelho Meu incêndio é grau Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor é só o homem Deus é o juiz Quanto Zé Bovinha Pedrejava a cruz E o canária Guardado Dos filhos Jesus Aos quarenta e cinco Do segundo arrependido Salve perdoado É Timas O bandido É louco bagulho Arrepia na hora Timas Primeiro ouvido A louca da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir Os meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Irmão Programado pra morrer Nós é Lá no sério Tu é Certo É Que a gente Que der Bebeza Não é questão de luxo Não é questão de cor Não é questão de fartura Alega o sofredor Não é questão de pressa Deboida É essa A miséria Traz tristeza E vice-versa Inconscientemente Véio Na minha mente Ter uma loja de tênis Olhado Para ser o velho Poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque é modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as portas Os castelos de areia Quem quiser Preto e dinheiro São palavras de voz É Então possa ver Se o school Como é que faz E seu enterro Foi dramático Como dos antigos Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar O que você quer Viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Às vezes eu acho Que todo preto como eu Só quer o terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no riacho Sem fome Pegando umas frutas No cacho Aê Fruta é o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de 100 Vida louca Fogo nos racista Fogo nos racista Fogo nos racista O que o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos bem Foi traído E sangrou nessa terra Vai correr como um homem É o prêmio da guerra Vai só Com pobre força E precisar Afogado o próprio sangue Assim será Se o espírito é mortal O sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção honrosa Sem massagem A vida é louca Negou Nela eu tô de passado A Dimas é o primeiro Saúde, guerreiro Dimas Fogo nos racista Poder para o povo preto Essa é a sigla